Cantra de Salvador de Bahia Com meu irmão Passeio pela praia Sou o sol que me conduz Eu tenho os pés da areia Sou a graça, sou a luz A água que me apanha É a mesma que me vence A voz que me apanha É da alma mais ardente A água que me apanha É a mesma que me vence A voz que me apanha É da alma mais ardente Simplesmente sou aquilo que já era antes A chama sempre acessa A flamidória e o diamante A luz que me ilumina É a mesma que me aprece A voz que vem de dentro É da alma que me acende A luz que me ilumina É a mesma que me aprece A voz que me ilumina A luz que me ilumina A luz que me ilumina É a mesma que me ilumina A luz que me aquece É a mesma que me aquece A luz que me apanha É a mesma que me aprece É da alma que me apanha A luz que me apanha É da alma que me acende Oh, mano, deixa eu vir Oh, mano, eu vou só Oh, mano, deixa eu vir Pro sertão do Caricol